Dessa sexta-feira, dia 13 de março, na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 98 em Sorocaba, nas proximidades com o limite de Votorantim. A pista expressa da rodovia, no sentido São Paulo, ficou interditado nesse trecho durante toda a manhã e início da tarde. Foi um acidente com diversos veículos, foram vários pontos de acidente, não foi um acidente só, foram vários pontos, totalizando 16 veículos, foi por volta das 10 para 5 da manhã que o corpo de bombeiros foi acionado, a gente trabalhou aqui com 7 viaturas, cerca de 21 bombeiros, foram um total de 51 vítimas, sendo 45 vítimas leves, 4 vítimas fatais.